Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês e para acompanhá-los em mais um momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e imaginem que já estão aí com seu material e com tudo arrumadinho aí no seu cantinho de estudos para a gente começar a nossa aula. Então, vamos lá? Nossa aula de hoje vai ser aula de língua portuguesa e, como sempre, vamos começar com aquela mensagem que nos traz aquela reflexão inicial. E a mensagem de hoje, a nossa frase de hoje, vem de Anne Frank, uma personagem muito importante na nossa história e ela diz o seguinte, pense em toda beleza que ainda resta em torno de você e seja feliz. Olha só essa frase vindo dela, né, que foi uma pessoa que passou por tantas dificuldades na vida, é algo realmente muito inspirador. Então, mesmo ela estando num ambiente difícil, passando por uma situação muito difícil, né, na Segunda Guerra, estando escondida porque os os alemães estavam perseguindo a família dela, né, os judeus e ela estava ali escondida para não ser encontrada, para não ser morta junto com a sua família e, mesmo assim, ela escreveu isso. Pense em toda beleza beleza que ainda resta em torno de você. Então, mesmo assim, ela conseguia ver alguma beleza em torno dela. E será que você pode ver alguma beleza em torno de você? Será que nós podemos enxergar alguma beleza ao nosso redor? Então, vamos pensar nessa beleza e sermos felizes, ok? Então, depois dessa mensagem, agora nós vamos para as perguntas iniciais da nossa aula de hoje. Você lembra o que nós já estudamos em língua portuguesa? Sim! Nossa pergunta hoje é para você puxar aí da sua memória se você lembra tudo que nós já estudamos, algum assunto que mais me chamou a atenção, algo novo que você aprendeu. Você lembra? Pois é, pois é, porque hoje nós vamos revisar os assuntos que nós estudamos lá no início no tema identidade. Quando o tema era identidade, nós tivemos algumas aulas relacionadas com esse tema. E nós vamos aprender mais sobre isso hoje, revisando esse assunto. Para começar, identidade é um conjunto de características próprias de uma pessoa ou de algo, aquilo que o define. Em língua portuguesa, nós iniciamos estudando as características próprias da nossa língua, ou seja, a identidade da língua portuguesa. Nós estudamos a história da escrita, o alfabeto, as listas, a ordem alfabética. Nós fizemos também leitura de imagens. Estudamos encontro vocálico, encontro consonantal, diário pessoal e nós fizemos a leitura de alguns trechos do diário de Anne Frank. Ou seja, dentro desses assuntos, nós estivemos direcionando para o tema identidade, estudando a identidade da nossa língua e também a identidade pessoal, através do diário. Tem algo mais íntimo do que um diário? Esse é o gênero pessoal mais íntimo que existe, né? Um diário pessoal, onde a pessoa escreve ali os seus pensamentos. E nós vamos ver um pouco mais sobre cada um desses assuntos e relembrar sobre eles. E vamos ver se você se lembra, se você vai conseguir responder as perguntas que vão aparecer aqui na nossa aula. Primeiro, nós vimos a história da escrita. Antes da escrita, antes da invenção da escrita, era o período chamado pré-história. O homem já se comunicava através da fala e registrava as informações através da arte rupestre. Então, existia a fala para se comunicar, mas o homem tinha essa necessidade de deixar registrado aquilo que ele vivia, aquilo que ele aprendia, o que ele sabia sobre a vida, o modo como ele vivia na sua comunidade e queria passar isso para outras gerações ou para outros povos. E aí, então, ele utilizava a arte rupestre, que eram aquelas pinturas nas paredes das cavernas, né? Pinturas ou inscrições, desenhos entalhados nas paredes das cavernas também. Porém, muitas vezes, ele também se utilizava da fala, né? E contava histórias e ensinava oralmente para os seus filhos ou para outras pessoas. Porém, isso se perdia, não é, gente? Imagine aí eu contar uma história da origem do meu povo para uma criança. O que é que acontece? Ela esquece, né? Às vezes, quando a gente manda a criança ir ali no mercado comprar uma coisa, quando chega no mercado, ela já esqueceu o que era para comprar, não é verdade? Então, o conhecimento passado oralmente, muitas vezes, se perdia ou era modificado, distorcido. E aí, eu precisava de uma tecnologia que fizesse com que esse conhecimento ficasse registrado de uma forma mais fácil. Porque pintar as paredes das cavernas não era uma coisa fácil. Por isso que não existem tantas pinturas assim para que a gente possa conhecer a pré-história. Aí, então, veio a grande tecnologia. Com a invenção da escrita, foi possível registrar as informações de uma forma duradoura e transmitir esse conhecimento às gerações futuras. Então, aí, os comerciantes, por exemplo, podiam registrar o seu movimento ali no seu comércio. As pessoas que navegavam podiam fazer um diário de bordo, né? As pessoas podiam registrar a história do seu povo, os reis podiam registrar os seus feitos. E aquela história ali permanecia e podia ser preservada. Então, a escrita realmente foi uma grande tecnologia e trouxe uma mudança enorme, uma revolução na vida humana. E aí, então, depois da escrita, iniciou-se a história. E a humanidade passou a se comunicar e a transferir informações entre si. Desta forma, se desenvolveu em várias áreas. E por isso nós chegamos até onde estamos hoje, não é? Olha a tecnologia, como se desenvolveu. E hoje eu estou aqui dando aula para você de um lugar totalmente remoto e você assistindo a aula aí do outro lado. E tudo isso foi possível por causa da invenção da escrita há muitos anos atrás. Agora nós vamos relembrar o que nós estudamos no nosso alfabeto. Porque nós já estudamos também o nosso alfabeto e a sua composição. Mas você que é aluno do estágio 3 já está cansado de ver alfabeto. Você já viu várias vezes, já estudou. Então nós não precisamos relembrar quais são as letras, vogais e consoantes. Então eu vou fazer uma pergunta. Você vai pensar e vai ter 30 segundos para me responder. Ok? Então, de acordo com o que nós estudamos, o nosso alfabeto é formado por 25 letras com 20 consoantes e 5 vogais, 26 letras com 21 consoantes e 5 vogais, 27 letras com 22 consoantes e 5 vogais, ou 28 letras com 23 consoantes e 5 vogais. Você vai ter o tempo aqui para pensar, os 30 segundos e no final a gente vai corrigir. Pronto, o sinal soou, então terminaram o tempo de pensar. Vamos ver qual é a resposta certa. 26 letras com 21 consoantes e 5 vogais. Será que você acertou? Se você respondeu isso, então parabéns para você, porque você já gravou aí quais são todas as letras do nosso alfabeto. E esse é o ponto inicial para quem está estudando língua portuguesa, não é? A identidade principal da nossa língua é o nosso alfabeto. São as letras que compõem o nosso sistema de escrita, porque tudo que a gente fala é escrito com as letras do nosso alfabeto. Então vamos lá. Vamos agora ver outra parte do nosso sistema de escrita, que é estudando as vogais. Nós estudamos quais são as vogais, que são 5 vogais, e dentro disso nós estudamos o encontro vocálico. Encontro vocálico é quando há duas ou mais vogais juntas na mesma palavra. Os encontros vocálicos podem ser classificados de acordo com a quantidade de letras que ficam juntas na mesma sílaba. Então eu posso ter duas vogais, e elas podem estar juntas na mesma sílaba, ou quando eu faço a separação, elas se separarem. E aí elas vão ser classificadas de algumas formas diferentes. Vamos ver? Ela pode ser chamada de ditongo, quando ela tem duas vogais juntas, por isso esse número 2 aqui bem grandão. E aí nós temos os exemplos. Na palavra caixa, o A e o I foram as duas vogais que ficaram juntos. Na palavra aceitar, mesmo quando se separaram as três sílabas, as vogais U e I continuaram juntas. Então por isso nós temos aí um ditongo. Ok? Então no seu exercício, quando você fizer alguma atividade, você já vai saber que um ditongo é quando eu tenho duas vogais que ficam juntas na mesma sílaba. Mesmo quando eu separar as sílabas, elas vão ficar ali juntinhas, não se separam nunca. Agora, o tritongo tem a ver com o número 3. Ou seja, eu vou ter três vogais juntas na mesma sílaba. E mesmo quando eu separar as sílabas da palavra, ela não vai se separar, ela vai continuar ali juntinha, grudadinha. Vamos ver os exemplos? A palavra paraguai, que está aqui, olha na separação de sílabas, U, A e I continuaram juntas. Na palavra iguais, as mesmas vogais U, A e I continuaram juntas. E na palavra saguão, eu tenho as vogais U, A e O que continuaram juntas na mesma sílaba. Então isso aqui são exemplos de palavras que tem tritongo dentro delas. Vamos ver agora a outra classificação? Ela se chama hiato. E tem esse símbolo aqui de separação, justamente porque quando a gente separa as sílabas, as vogais vão cada uma para uma sílaba diferente. Elas ficam juntas na palavra, mas na separação, elas vão para lugares diferentes, para sílabas diferentes. Como nos exemplos, olha aqui na palavra afiado, o I e o A se separaram. Na palavra elogio, o I e o O também ficaram separados. E na palavra ruim, o U e o I também ficaram separados. Então aqui, essas três palavras são exemplos de hiato. São encontros vocálicos chamados de hiato. Então dentro da palavra eu tenho um hiato. Então esses são os três tipos de encontro vocálico que nós vimos lá na aula. Dentro dessa aula de encontro vocálico, estudando as vogais, nós temos uma aula bem completa, falando sobre as vogais, tem exercício, tem outros exemplos para que você possa estudar com mais detalhes. E aqui agora nós temos uma outra, uma outra atividade. E você vai ler aqui a tirinha e depois nós temos uma pergunta. Vamos ver? A Mafalda aqui no primeiro quadrinho diz o seguinte. Eu era assim. Ela faz o sinal pequenininha e já ouvia dizer que o país estava em crise. Aí ela mede o tamanho dela e fala. Agora sou assim, grande, e continuo a ouvir a dizer que o país está em crise. Então depois de ler a tirinha, nós vamos reservar a palavra país para responder a nossa pergunta. A palavra país tem um encontro vocálico que é classificado como qual é o tipo de encontro vocálico que tem na palavra país. E então, você vai ter 30 segundos aí para responder qual é o encontro vocálico. e aí a minha foi ?", a Então, acabou o tempo e agora nós vamos corrigir, né? A palavra país tem um encontro vocálico, que é o A e o I, e ele é um hiato. Porque quando a gente separa as sílabas, país, o A fica em uma sílaba e o I fica na outra. Então, essa palavra tem um encontro vocálico chamado hiato. E é uma questão dessa, pode aparecer na sua prova, no seu exercício. Então, é só você ficar aí ligadinho. Se quiser saber mais sobre esse assunto, volta lá e assiste a aula mais uma vez. Agora, nós vamos falar sobre encontro consonantal. Nós vimos esse assunto quando nós tivemos uma aula chamada Estudando as Consoantes. E o encontro consonantal é quando há duas consoantes juntas na mesma palavra. Os encontros consonantais podem ser classificados também de acordo com a quantidade de letras que ficam juntas na mesma sílaba. Eles também podem ser de três tipos. Podem ser puros, que são os que nós já vimos mais facilmente, que são quando tem duas consonantes que ficam juntas na mesma sílaba. Como nos exemplos aqui, blusa, onde tem o encontro BL, livro, onde tem o encontro VR, e prato, onde tem o encontro PR. Então, mesmo na separação de sílabas, eles continuaram aqui juntinhos, cada um na mesma sílaba. Eles podem ser disjuntos, o nome já diz, e ainda coloquei esse símbolo aí para você se lembrar, porque quando a gente separa as sílabas, eles vão cada um para uma sílaba. Que pode ser, como nos exemplos aqui, olha, barco, o R foi para uma sílaba e o C foi para outra. Na palavra disco, o S foi para uma sílaba e o C foi para outra. E na palavra estante, tem dois encontros aí, o S e o T e o N e o T. Mas, os dois se separaram. O S ficou em uma sílaba e o T ficou em outra. O N ficou em uma sílaba e o T ficou em outra. Então, na separação, quando eles vão cada um para uma sílaba diferente, eles são chamados de disjuntos. Tem esse nome. Ou eles podem ser fonéticos, que é quando a gente apenas escuta o som na palavra de duas letras, mas só tem escrito uma, que é quando nós usamos o X e ele tem esse som como se fosse de duas letras, C, S. Como nas palavras táxi, onix e axioma. Quando a gente fala essas palavras, é como se tivesse um C e um S ali juntos. na nossa pronúncia. E agora nós temos aqui uma questão de encontro consonantal para você responder, que diz o seguinte. O conjunto de palavras em que todas possuem encontros consonantais é letra A, atleta, carta e asa. Letra B, barata, vaso e mata. Letra C, boi, tesouro e papai. Letra D, livro, flor, advogado. Você vai ter 60 segundos, 1 minuto, para ver qual é a questão, a alternativa correta. Mas, deixa eu LP. level 10 e, com certeza. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E na palavra advogado tem o D, V. Todas três são encontros consonantais que não tem nas outras alternativas. Nós falamos também sobre leitura de imagens. E aí nós temos aqui nessa imagem a capa de uma revista em quadrinhos e esse gênero textual utiliza muito a leitura de imagens. Para a gente entender a história, nós precisamos ler as imagens. E a gente vê aqui na imagem, no quadro está escrito, hoje, prova. E aí a professora já tem uma maçã aqui, mas o Chico Bento já está trazendo o quê? Um carrinho cheio de maçã para a professora. E a cara dela, a expressão facial dela, já mostra que ela já sabe que ele está querendo ser esperto. Só porque é dia de prova, ele está querendo agradá-la, trazendo várias maçãs. E para isso, não precisa de palavras, não precisa a professora dizer que ele está querendo ser esperto e nem ele querendo dizer que eu quero agradar a professora. Somente pelas imagens nós conseguimos fazer isso. A leitura de imagens ou imagética é feita por meio da linguagem não verbal. Ou seja, não utiliza as palavras para entender isso. É necessário prestar bastante atenção aos detalhes, à sequência, às expressões faciais dos personagens. E foi exatamente isso que nós fizemos para entender a capa dessa revista, não é? Então nós fizemos a leitura de uma história inteira chamada Margarida Friorenta. Nós entendemos toda a história apenas com imagens. Você pode também buscar essa aula lá sobre leitura de imagens. Nós trabalhamos com listas e que é um tipo de texto que traz os nomes colocados um abaixo do outro, por ordem ou não, de algum produto, nome de pessoas ou coisas, com o objetivo de organizar o que se planeja fazer. E pode ser para organizar os dados ou dar apoio à memória. Quem nunca precisou fazer uma lista de algo, né? Para não esquecer. Então as listas servem para isso, para organizar os dados. Para dar apoio à memória, nós podemos fazer Lista de afazeres domésticos, lista de compras, de assuntos para estudar, de tarefas ou de ideias. Já para organizar dados, a lista pode ser utilizada em outras situações. Lista telefônica ou de contatos, lista de funcionários, lista de presença, Ou pode ser uma lista de pacientes ou de clientes para uma empresa. Assim tudo fica mais organizado. Dentro de lista também, nós estudamos sobre ordem alfabética. Você se lembra disso? E organizar em ordem alfabética é seguir a mesma sequência das letras do alfabeto, observando as primeiras letras das palavras. A, B, C, D, E, F, G. E se por acaso não tiver alguma das letras, a gente vai procurar a próxima. Lembra que nós já estudamos sobre isso? Pois é, tivemos uma aula inteira sobre listas e ordem alfabética. E eu quero saber se você está sabendo ordem alfabética respondendo a essa pergunta. Dentre as listas abaixo, qual está em ordem alfabética? Você tem aqui três listas, uma com nome de pessoas, uma com nome de frutas e outra com o nome de produtos, como se fosse uma lista de compras. E aí você vai ter um minuto para olhar qual delas está em ordem alfabética. E aí E aí E aí Tchau. E agora terminou o tempo e vamos ver? Olha aí. Apesar da outra lista também começar com A e B, ela não está. E essa daqui, pronto. Começa com A, depois C, depois pula para a letra J. É, exatamente por isso. Mesmo ela não tendo palavras com as outras letras do alfabeto, ela vai seguindo na sequência. É essa daqui que começa as palavras. É arroz que começa com A, biscoito com B, mas ela pula para a manteiga que começa com M e depois volta para café que começa com C. Então ela não vai seguindo na sequência de A a Z. Então essa lista aqui, a lista de frutas, é que está na ordem alfabética. Se você observou e optou por ela, parabéns, você acertou. E o diário pessoal foi o nosso último assunto dessa temporada. Foi o gênero textual que nós estudamos e que relata as experiências, opiniões, ideias, desejos, acontecimentos, sentimentos e fatos do cotidiano de alguém. Nós vimos que alguns diários se tornaram livros famosos, como Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus, que reúne 20 diários escritos por ela. Mamãe solteira, mulher negra, sem instrução escolar e moradora de uma favela de São Paulo. Esse livro se tornou um best-seller, vendeu mais de um milhão de cópias e se tornou um grande livro da nossa literatura. Pois é, um diário que ela escrevia suas experiências cotidianas. E o diário de Anne Frank também se tornou um livro famoso, porque é um relato pessoal de uma garota alemã de origem judaica, de apenas 13 anos, e que é o mais poderoso sobre a realidade da Segunda Guerra Mundial. Porém, Anne Frank admitia para si mesma que achava estranho fazer um diário. Mas depois esse diário se tornou um relato sobre a guerra. Agora é com você. Você aprendeu vários assuntos, você relembrou tanta coisa que foi estudada aqui sobre isso. E se você quiser saber mais, você pode procurar qualquer uma dessas aulas no canal da Seduc. Um abraço para você, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.